Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, pessoal, mais um desafio pra vocês. Então, se você gosta de desafio, deixa lá o seu like, é muito importante. Vamos contar até três pra vocês deixarem um like aí. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não se esqueça de nos seguir no Instagram. O meu é Velhote Oficial. Qual é o teu, Novote? Novote Oficial. Me sigam. E o desafio de hoje é... Quem fizer a Stress Bowl mais resistente, vence. A gente já fez aquele da Stress Bowl gigante, só que hoje é a mais resistente. Então, a gente vai sortear aqui os ingredientes, o balão pra fazer a Stress Bowl e depois iremos testar a resistência. Jogando de uma altura aí, depois pisando pra ver se o que explodir, a Stress Bowl que romper, que quebrar, né? Perde. Então, bora lá. Vamos pro primeiro sorteio do primeiro ingrediente. Beleza, pessoal? A primeira coisa que a gente vai sortear é o conteúdo da Stress Bowl. E tem dois tipos, que é slime e neve em pó. E aí, qual que tu acha que é o mais resistente? O mais Stress Bowl de slime ou de neve em pó? Eu acho que de slime. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Também importa muito o balão que vai ser mais resistente, né? Porque o conteúdo, eu acho que a neve em pó pode ser que seja mais resistente. Porque quando a gente joga, ela parece que fica do formato do chão e eu acho que amortece a queda. Não sei, né? Então, vamos lá. Vamos sortear. O número um vai ser a neve em pó e o número dois vai ser o slime. Tu quer tirar qual? O que tu falou? Slime. Slime? Então, pra mim, tanto faz. Bora ver. Número um, neve em pó. Número dois, slime. Vamos lá no vodka. Peguei o meu. Eu acho que eu tirei o que eu queria. Um, neve em pó, dois, slime. Olha, aqui a neve em pó não tá com água, mas a quantidade vai ser a mesma. A mesma quantidade de slime vai ser a de água que eu vou colocar na neve em pó pra ficar igual, né? Do mesmo tamanho. É, do mesmo tamanho e pra ter as chances iguais de resistir. Então, beleza, o conteúdo da Stress Ball já foi sorteado, agora vamos para o balão. Vamos para o segundo sorteio e agora vamos sortear qual vai ser o balão onde a gente vai fazer as Stress Balls. E temos aqui esse amarelo, neon. Bonito, hein? E esse balão aqui, que é prata. É, metal. Metalizado, né? É, metalizado. Ó, e tem uma diferença no vodka. Tem um que é maior que o outro. É, dá pra perceber. E eu não sei se o balão maior deve ser mais resistente, né? Será? Será? Às vezes, como eles são de marcas diferentes, né? Pode ser que esse menor seja mais resistente que isso. É, aí a gente não sabe. Então, é aleatório aqui. Eu não sei qual que eu quero tirar. Qual que tu quer tirar? Eu quero tirar o maior? É, eu também quero, então. O neon tá disputado aí. Vamos ver quem vai tirar. Então, ó, esse aqui vai ser o número 1. O neon amarelo. E o metalizado prata vai ser o número 2. Temos aqui grudado. Dessa vez tu começa. Tá. Vamos ver se tu vai ter a mesma sorte que eu de tirar. Eita, vamos lá. Neon, neon, balão neon. Peguei. Cadê? Aqui. Um neon. Dois de novo. Então, o robote, pegue os teus balões metálicos e eu fico com o neon. E aqui, ó, minha neve em pó. E meu slime. Ó, meus ingredientes de stress ball estão aqui, o do Novot estão ali. E agora vamos começar a preparar. Vamos lá começar a preparar as nossas stress balls. Eu peguei um monte de coisa aqui pra me ajudar. O Novot não pegou nada. Só o meu... É simples, ó. É simples. Quer dizer, eu acho. É, pra colocar isso aqui dentro desse balão aí, que ainda é pequeno. Se fosse pelo menos esse aqui, Novot, poderia ser fácil, né? E a gente pegou a mesma quantidade de água pra mesma quantidade de slime que tem ali e embora. Vamos começar. Eita, agora... Sabe o que eu tô pensando? O quê? Acho que vai ter que botar duas vezes, né? Não. Ou essa garrafinha de 500. É. Eita. Ó, dá certo, ó. Uhul! E lembra, a gente vai tentar fazer. Se a gente tiver muita dificuldade... É. Aí depois um ajuda o outro, né? Olha o tanto que deu. Ah, não encheu tudo, não, né? Agora, beleza. Vou passar pra cá. Parece que não vai caber, né? Novot, eu tô vendo aí. Como que tu vai fazer isso aí? Eu vou pegar assim, ó. Tipo, um pedaço. Agora eu vou abrir o pacote da neve e jogar aqui dentro. Espero que não dê trabalho aí. Tem que ver se o balão não tá furado, né? Olha aí. Toda a neve. Já pensou se esse balão tá furado? Será que eu também teria que usar uma garrafa dessa? Pode ser uma boa, hein? Então pode ser assim, ó. Eu vou tentar fazer e depois aí eu te ajudo, ok? Tá, eu consegui botar um pouco. Olha aqui, ó. O meu. O tanto de neve parecia que tinha mais aqui. Agora eu vou ter que virar essa garrafa de água dentro desse balão. Vou ter que encher. Ó. E essa neve, ela cresce muito, né? É. Eita. Espero que não dê nada errado aqui. Pronto. Aí. Tá tranquilo, hein? Pronto. Agora é só puxar. Eita. Pra tirar aqui da garrafa é difícil. Pode ser que fizer assim. Pronto. Aê. Aí é só agora chacoalhar. Já virou neve aqui, hein? Eu poderia usar essa garrafa ainda. Quem prestar, pega. Agora é só chacoalhar. Ó, como ficou. Olha. Isso aí eu vou botar. Aqui, ó. Até aqui, ó. Será que vai ficar desse tamanho? Nossa, ficou muito satisfatório. Eu acho que vai, porque aqui ela tá bem espalhada, né? Mas se pressionar assim. Uhum. Ó. Tem que amarrar assim e deixar bem. Foi bem rápido, hein? Justa. Olha isso, galera. Olha essa stress ball como já tá feita. Esse aqui é muito satisfatório, ó. Parece aquelas compradas. Se mostrar assim, ó. Ninguém nem percebe. Se não tiver a ponta do balão. Ela é bonita a cor, hein? É bonita, galera. Gostei, hein? Votem também em qual vocês preferiram. Qual stress ball mais bonita que vocês acharam, ok? Mas a que vai vencer aqui vai ser a mais resistente. O Novote tá com dificuldade. Eu vou ajudar ele aqui, galera. E depois eu volto pra gente mostrar as nossas stress balls prontas. Só deu um trabalho pra gente conseguir colocar todo o slime dentro dessa garrafa. E agora o Novote vai virar. E agora... Vai, Novote. Aperta. Ó, tá indo. Boa. Agora tem que vir aqui na ponta. Tem que estar falhada. Segura aqui. Vai, segura aí. Tem que vir o ar. Tá indo. Tá indo. E a pessoa tá bem de escudir aqui. Mas tem que vir todo o slime daqui pra cá, ó. Vamos lá. Chacoalha. E vai. Ela aí tá... Tá suíno, né? Aqui, ó. Faltou aqui essa parte. Será que vai? A garrafa tá. Mas acho que vai, galera. Só ajeitar aqui. E depois... E aí? Falta pouco. Falta pouco? Uhum. Eu acho que depois que o... O açaí aqui... Ele... Ele pensa tudo, né? E aí, oi? Vai ficar um pouquinho aqui, mas não tem problema. A gente tenta tirar... Aqui, ó. Será que não desgruda? Vai. Então assim, mas não tem problema, né? Só um pouquinho, ó. Menos, pouquinho a mais. Não faz tanta diferença. Agora vai ter que tirar daqui. Eita, essa parte é difícil, hein? Que pode estourar. Então a gente tem que tomar cuidado. Puxar pra essa parte aqui. Depois puxa pra cá. Deu certo. É o que sobrou. Vai lá, Nath. Vai lá, Nath. Eu acho que é expert. Vamos ver se vai ficar em um tamanho parecido. Ah, vai, ó. Deixa eu ver. Tá? Ó, tá parecido. Tá, ó. Então, Novot, esse teu balão aqui parece que é... Eu não vou dizer nada, mas... Eu tô achando que o meu é mais resistente, hein? Mas pode ser que a gente esteja enganado. Não fala isso. Eu também acho. Mas engraçado, ele parece... Quando eu olhei assim, eu comparei os dois, eu vi assim... Esse aqui é mais resistente, né? Esse aí parece que é tão... Mas acho que é a Neve que dá a impressão de ser mais resistente. É verdade. Pode ser que dê errado, né? Bora ver. Então, Novot, vai terminar aqui. A gente vai começar o primeiro desafio. Beleza, pessoal. Então vamos para o primeiro desafio de resistência. Para ver se as Stress Bowls conseguem resistir. E vai ser o primeiro, um fácil, né, galera? Jogar a Stress Bow dessa altura aqui da bancada. Tu acha que... Quanto que mede daqui pra lá? Uns... Sei lá. Eu acho que um metro e meio. Um metro e meio? Um metro e vinte, por aí. Tu acha que essa Stress Bow vai resistir? Eu acho que vai. Porque eu não acho que não é tão alto, não. Ó, vou jogar. E é bem liso, então... Será? A gente pode estar enganado. Vai que a Stress Bow... A gente está pensando que é resistente. Quando jogar, vai ser ruim. Então... Já pensou aí no primeiro teste? Já é reprovada? Não, não é possível o que eu estou achando. Estou colocando aqui muitas expectativas nessa Stress Bow. E, ó, galera, vamos lá. Por favor, não quebre. Não se destrua. Três, dois, um e... Ok. Resistiu, galera. Quer dizer, não é melhor a gente pegar ele pra ver? Bora. Porque ele não sabe. Resistiu, ó. Ah, sim. A prova de que está, ó, intacta. É, está intacta. Sobreviveu ao primeiro teste. Agora, a minha vez, eu estou ansioso pra saber se ainda vai resistir também. Será? Mas eu tenho quase certeza de que vai resistir. Porque, como eu falei, aqui não é tão alto, né? É. Se fosse o segundo andar, ele já ia ser... Vamos lá. Então, vamos lá. Espera aí, Novote, deixa eu colocar um pouco mais assim. Um. Vai. Dois. Três. E... Vai! Ó! A tua... Eita, Novote, sabe o que eu estou pensando? Que a tua amorteceu mais a queda. A minha caiu e ficou logo no chão. A tua saiu pulando. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, hein? O que é que tu acha? Eu acho que é bom. Então, bora. Na verdade, depende do teste também, né? É. Eu acho que tem uns que a tua pode sair melhor do que a minha. Verdade. Então, bora para o próximo desafio. Agora, pessoal, a altura vai ser da escada para baixo. Quanto que tu acha que mede aí, Novote? Agora, eu acho uns dois e meio. Tu acha que essa stress ball vai resistir? Eu acho que vai. Ai, 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 galera. Vamos lá. Estou confiando em você, stress ball de neve. Por favor, não fique quebrada no segundo teste, porque ainda tem alguns testes para fazer. Então, será? 3, 2, 1 e... Vai! Resistiu? Resistiu! Intacta aqui, ó. Está intacta, galera. Então, conseguiu passar. Agora, vamos ver a do Novote. Velhote, eu estou com medo agora, viu? Eu estou achando que a minha talvez não resiste antes aqui, porque daí parece que é mais baixo, mas daqui de cima... É verdade. Eu estou olhando... Parece que é bem alto, hein? É verdade, galera. Será que a do Novote vai quebrar no segundo desafio? Mas ainda tenho a esperança de que essa stress ball vai me surpreender. Vamos ver, então. A vantagem regressiva. 3, 2, 1... Vai! Olha! Resistiu! E amorteceu também, como eu falei, Novote, ó. A do Novote está mais... Assim, resistente. Não sei. Até agora, as duas estão ok. Agora, vamos para o próximo teste, e é o teste da cadeira. Temos aqui essa cadeira pesada, ó. E a gente vai colocar um dos pés, a gente pode escolher o pé que quer, vou escolher esse aqui, para colocar em cima da stress ball e vamos isso a resistir. O que é que tu acha, Novote? Tu acha que vai conseguir resistir ou não? Eu não tenho certeza. Eu acho que pode romper, não sei. A cadeira é pesada, hein? Mas eu estou confiante na minha stress ball e eu acredito que ela pode resistir, viu? Então, bora lá. Ai, 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 ai. Ele deixou aqui ajeitar ela. Coloca aqui embaixo e... Vamos ver... Eita. Eita. Parece que é mais pesado do que eu pensava. Galera. Será que é? Eita, velho. Eu estou achando que dessa vez... Dessa vez... Soltei. Soltei. Soltei a cadeira. Então, olha aí como é que ela está, galera. Resistiu, hein? Está aqui quase explodindo, mas resistiu. Ok, né? Ok. Deu certo? Aprovada. Eu vou ter que tirar. Ah, antes de... Para ser aprovada, tem que tirar, vai. Porque acontece, pode ser que exploda depois que eu tiro, então... Opa! Deu certo! Está aqui intacta, galera. Agora vamos para ver se a do Novote resiste. Agora é a minha vez. E eu vou escolher a mesma perna da cadeira que o velhote escolheu, porque eu acho que é mais justo, né? Aham. Seja a mesma. Então, eu vou escolher aqui. Eita, Novote. Será? Está pesada mesmo, hein? A gente vê no vídeo e pensa que... Aqui não. Para ver... Vai colocando assim. Olha, soltando. Já se explode. Eita! Nossa, soltou. Soltei. Provando que eu soltei. Soltou, galera. Então... Deixei o tempo. E aí? Resistiu. Posso tirar? Pode. Pode tirar. Vamos ver. E... Aê! Resistiu. Ficou intacta? Intacta. Intacta. Novinha. E agora vamos para o próximo teste que vai começando a dificultar. Pessoal, agora o desafio vai ser bem difícil, que é o desafio do palito. Eu vou segurar o palito assim e vou ter que jogar a Stress Ball em cima do palito. E aí, Novote? Esse palito aqui a gente quebrou no meio e parece que ele está bem afiado. Tu acha que a Stress Ball vai resistir ou não? Acho que não. Dessa vez eu acho que vai ser aprovada. Ai, ai, ai. A altura pode ser daqui? Essa, é. Mais ou menos aqui. Vou segurar aqui o palito. E... 3, 2, 1. Será, Novote? Vai. Ah, não! Não, resistiu. Não acredito. Eita, velhote. Que Stress Ball. Já era. Nossa, galera. Vem, pessoal. Novote, você atua. Resistir, tu vence. Se não resistir, fica empate. Mas, ó, pelo menos... Olha isso aqui. Como tu sentiu isso aqui? Como é que é? Ficou muito bom. Olha, boa, hein? Boa. Demais. Não deu certo. Não resistiu. Agora vamos ver se a do Novote resiste ou não. Eita, agora o dos desafios mais esperados. Os testes. Já pensou, Novote? A gente pensava que a tua não iria resistir. A minha que não resistiu. Agora vamos ver se a do Novote vai resistir ou não. E aí? Tá certo a altura? Tá. Então, peraí, peraí. Calma. Um, dois, três e... E aí? Ih, não resistiu. Olha isso. Tô bem, galera. A dele parece que resiste um pouco mais durante mais tempo. A minha explodiu logo de primeira. Mas, galera, esse último desafio, as duas não deram certo. Então, as duas partilhas... Foram quantos? O primeiro foi daqui. Segundo desafio. Da terceira cadeia. No quarto. No quarto desafio, elas não resistiram mais. Foram boas, hein? É, eu acho que as duas estão no mesmo nível. É. Então, pessoal, finalizamos aqui com só o que sobrou da nossa Stress Ball. Espero que vocês tenham gostado e comentem aí qual você mais gostou, ok? Porque deram empate na resistência e vamos ver aí o que vocês preferiram. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!